Senhoras e deputadas, senhores deputados, galeria, imprensa, bom dia a todos. Ocupo mais uma vez a tribuna apenas para registrar e, na verdade, reconhecer e parabenizar o trabalho do reitor Natalino Salgado pelo brilhante desempenho que vem feito na Universidade Federal do nosso Estado. Não só aqui na capital, que quando você adentra no curso, no campus da faculdade, no campus da universidade, você já vê uma outra realidade, mas também com ações de interiorização, principalmente nas cidades de Pinheiro e na cidade de Imperatriz, onde, a partir de sexta-feira, dia 4, a universidade estará fazendo a aula inaugural do curso de Medicina. Para nós, filhos de Pinheiro, é com muita honra e com muita alegria que recebemos esse presente feito pelo reitor Natalino por ter tido um gesto, uma divisão, de levar para a região, com os menores indicadores do Maranhão, indicadores sociais, um curso de Medicina. Eu tenho feito uma analogia que esse curso de Medicina está para Pinheiro, está para a Baixada, como a Suzano está para a região do sul do Maranhão, como está para a Imperatriz, respeitado as diferenças de investimento. Só em campus, só em obra de infraestrutura, a UFMA está investindo em Pinheiro aproximadamente 30 milhões de reais, entre laboratórios, entre área de vivência, reformulação de todos os campos. Então, já tem 30 milhões de reais. O curso de Medicina começará na sexta-feira em Pinheiro com 40 alunos e mais professores, doutores, que também irão para a cidade de Pinheiro. Ao final do ano, já serão mais 40, então farão 80, e ao final de 3 anos, 4 anos, nós teremos praticamente 400 alunos de Medicina, cursando o curso de Medicina dentro da cidade de Pinheiro. Esses alunos, além de ajudar na rede municipal de saúde, que vai ser o grande upgrade na saúde de Pinheiro, vai ser contar com esses professores, com esses alunos acadêmicos, residentes, ou também iniciantes do curso de Medicina na rede municipal de saúde. Mas o principal fato também é que esses alunos, essas 400 pessoas novas, elas vão consumir, elas vão pagar aluguel, elas vão investir na cidade de Pinheiro. E por isso que eu comparo a esse feito do reitor natalino a uma empresa, só que na área da educação, na área da saúde, mas que também vai fomentar e melhorar a realidade do nosso município, da nossa região. Então, eu rendo os meus cumprimentos, os agradecimentos a três pessoas importantes nesse processo. Primeiro, ao presidente Sarney, que acreditou, quando nós levamos essa proposta para ele, que era possível levar para Pinheiro o curso de Medicina. Ele abraçou a ideia, fez as articulações, estivemos com ele, junto com o ministro Padilha, ainda na época, para pleitear a integração do curso de Medicina ao município de Pinheiro, e se deve também ao senador José Sarney, ex-presidente do Senado e do país. Ao reitor natalino Salgado, rendo meus cumprimentos pelo excelente trabalho e pela visão, porque depois do curso de Medicina, abre-se umas portas para outros cursos, como já está previsto para funcionar no segundo semestre, o curso de Enfermagem, e até o final de 2015, o curso de Fisioterapia. Então, essa empresa da educação que a UFMA está montando na nossa cidade, vai ser um divisor de águas na cidade de Pinheiro, porque vai fazer o aumento da renda também circular na nossa cidade. Aliado também ao campus do IFMA, que já existe na cidade de Pinheiro, onde converge alunos de 700 alunos de toda a bachada, estudando na rede federal do Instituto Federal do Maranhão. E, por fim, reino também nas homenagens e o reconhecimento ao prefeito Filuca, porque foi graças a ele que fez o pleito ao presidente Sarney, que lutou, que acreditou, e quando reassumiu a prefeitura agora, no começo de 2013, preparou toda a rede municipal, todas as exigências do MEC, todas as exigências possíveis para poder viabilizar esse curso de Medicina. Então, é com grande alegria que comunico a toda a sociedade maranhense, do início, no dia 4 de agora de abril, o início das aulas do curso de Medicina na cidade de Pinheiro, um grande sonho ser realizado.